Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godelot, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje meus amigos, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 A História de Bilu Estamos aqui no segundo episódio Muito obrigado a todo o apoio que vocês deram no primeiro episódio Chegamos a quase 10 mil gosteis Quando eu estava vendo, estava prestes a chegar a 10 mil gosteis Então a força de vocês foi incrível Muito obrigado a todo mundo que deixou aquele likezão Obrigado mesmo galera, vocês são sensacionais E vamos continuar então a história aqui do Bilu Vocês deram várias dicas Falaram que tem a expansão onde dá pra você jogar com alienígena Porém, essa expansão é um pouquinho cara Então eu preciso de money pra estar comprando Então vai levar um tempinho até eu comprar galera Mas eu vou conseguir a expansão em breve pra trazer conteúdo pra vocês O Bilu, no último episódio, ele terminou aqui dormindo Eu vou acelerar o processo Mas antes eu preciso ver aqui Quando é que a gente vai trabalhar né Trabalho em 3 horas Daqui a pouco o Bilu vai trabalhar Então tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Em 2 horas o Bilu vai trabalhar Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tá com fome Biluzinha Vamos trocar de roupa aí que você tá todo serelepe Vamos colocar uma roupinha aí E vocês também deixaram a dica galera Da iluminação Onde nós podemos deixar A luzes automáticas Todas as luzes Todas as luzes automáticas Então assim, muito obrigado por essa dica também E vamos aqui preparar Vamos servir o café Eu tô com medo Eu vou cozinhar Mas eu tô com medo de dar problema Porque eu lembro que Eu queimei a minha casa Quando eu fiz Sandwich de queijo grelhado Foi isso mesmo Eu tô com medo Podemos, deixa eu ver Seguro para vegetarianos Pão de morto Uau, pão de morto Será que eu como pão de morto Não, eu vou comer uma saladinha verde Apesar que eu tô sem tomate, né Tá zero de um aqui galera E aí, a gente precisa comprar tomate É, eu vou comprar aqui uma porção única E vamos lá então Biluzinho, vai fazer sua comida Acelerar o processo Eu preciso usar o banheiro também E ele tá quase evoluindo Ah, vocês também deixaram dicas De assistir culinária na TV Só que eu preciso de uma TV melhor, né E ele vai assim aprimorar As suas habilidades na cozinha Vamos lá Saladinha verde aqui Saladinha verde É, ele tá Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui Aqui, vai lá Bilu Coma Porque você precisa estar saudável Ó, cerca de uma hora galera Come logo Bilu Você precisa tomar um banho, né meu Você não vai trabalhar fedido assim O bom é que ele está Eu vou aqui usar o banheiro E vou tomar um banho também Uma ducha breve E vamos acelerar isso daqui Ok, Bilu É um sim alegre Sim os alegres tendem a estar felizes Com mais frequência Olha só Que legal, meu Muito legal Então, deixa eu dar uma olhadinha Em dois minutos Bilu Rápido Toma esse banho aí Você precisa ir trabalhar Ok Hora de trabalhar Biluzinho Cancela isso daí Já tá cheiroso Vai trabalhar Vai lá Seu primeiro dia de trabalho Aê, caramba O Bilu foi trabalhar, galera Vamos acelerar Do trabalho O que que ele Tá feliz ainda Sentindo-se feliz Uou Voltou? Não, ele tá normal agora, né O primeiro dia de trabalho do Bilu Então O primeiro dia como um astronauta Em breve ele vai sair daqui Conquista Introvertido Muito legal Faça um sim Não interagir socialmente Por 24 horas De jogo Uou Mas eu tô jogando tudo isso não Bilu está de volta Vamos ver o que Bilu Ele está com fome Tá Vamos fazer o seguinte Bilu Primeiramente você vai usar aqui Porque eu não gosto De deixar ele apertado Aí você vai Cozinhar Comer jantar, né O que nós temos aqui? Macarrão com queijo Tacos de peixe Salada verde de novo não, né Eu acho que o macarrão com queijo, né Galera Vamos comer Ah, e vocês também falaram Sobre uma lixeira Eu vou até Entrar aqui no modo construção Vocês falaram sobre uma lixeira Que Assim que eu jogo no lixo Eu ganho dinheiro Então achei sensacional Foi até uma inscrita Que comentou isso Eu só não lembro o seu nome Inscrita Mas obrigado, tá Deixa eu ver aqui A parte dos cômodos Lixo É esse lixo aqui, galera Nanolixeira automática Acredito que seja isso Última geração de lixeira Liceira dependente Repetida de tecnologia Talvez alguma coisa Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo, galera Lixeira Acredito que seja isso Nanolixeira Custa 1.200 Será que vai valer a pena Comprar isso agora? Porque Eu percebi que eu não estou Jogando muito lixo ainda Eu não vou comprar ainda não Eu não vou comprar ainda não Porque Sei lá, né Porque eu vou ganhar 30 Toda vez que eu for Jogar o lixo Eu vou ganhar 30, né Tá, vamos lá Então Macarrão com queijo Vai lá Prepara aí Não vai queimar essa Pelo amor de Deus, hein Eu vou até acelerar Um pouquinho menos aqui Ufa, deu tudo certo, galera Nossa, você tem ideia Como eu tenho medo De mexer no fogo Apesar que eu acho que eu vou Eu acho que eu tenho aqui Nessa casa Tem aqui, ó Tem aqui que é o alarme, né De incêndio Mas eu acho que ele não está Muito bem posicionado aqui, não, né Se ele queimar Eu acho que ele não queima, não É, eu vou deixar É, eu vou deixar ele aqui mesmo Tá Alarme, deixa eu ver Alarme de fumaça Alarme de incêndio, hein Alarmes Tem mais alarmes? Deixa eu ver É Alarme De fumaça O que que é isso? É o painel de controle De sistema de prevenção de incêndios Segurança em primeiro lugar Use esse painel de controle Para agenciar o sistema De aspersão do seu prédio Em caso de incêndio E outros acidentes industriais Obserce, eu preciso do teto Para implantar Isso daqui Eu não sei se vai ser interessante Colocar isso agora Porque tá caro também, né Eu tô tentando ser bem econômico Pra não gastar muito meu dinheiro E eu preciso de diversão Então o que eu preciso fazer? O que ele quer fazer? Ele quer bater papo com alguém E ele quer praticar programação É Da aspiração Gênio da informática Beleza, Biluzinho Deixa eu Opa, apertei o botão errado É o número 2 Biluzinho, come aí Ok Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou tomar uma ducha Eu vou tomar uma ducha Vou tomar só uma ducha mesmo Eu tô apertando o botão errado Toda hora Não é isso que eu quero Eu quero o botão 3 Tomar uma ducha Aí eu vou fazer aqui, ó Vamos jogar um The Sims para sempre Eu poderia também socializar, né Mas eu acho que Sei lá Socializar aqui através da internet mesmo É, fez algum barulhinho Mas eu não entendi muito bem Olha só que coisa, né Olha só Eu estou jogando The Sims E o meu sim está jogando The Sims O que é isso aí? Não tô te tendo Atingi o nível 2 de videogame Agora Bilu pode discutir Estratégia de jogo com outros sims Então tá Vamos fazer o seguinte, Bilu Desacelera um pouco Vamos socializar-se Encontrar um correspondente Bater papo com Vamos só bater papo Pra aumentar o social dele Ele tá jogando ainda? Tá Vamos agora bater papo, Bilu Socializar É, o social não aumenta tanto Como se fosse Um bate-papo Ah, deixa eu dar uma olhada aqui Porque é... Deixa eu ver aqui o meu trabalho, né Eu vou trabalhar daqui 10 horas Ok, vamos só aumentar o nosso social um pouquinho Ok, 11 horas Bilu Vai dormir Vai dormir porque senão você vai acordar cansado amanhã E você vai ficar exausto pro trabalho E não queremos isso Não é mesmo? Mensagem de texto recebida Ah, mas você quer... O cara quer passar tempo aqui Agora não, né, mano? Agora não, né, Travis? Hoje o cara quer vir na minha casa Quase meia-noite O que é isso aí? Não tô entendendo Eu quero dormir, mano Eu quero relaxar Tomar um suco de laranja bem suculento Aí, bem preparado E trabalhar depois, né Ok Que horas que eu vou trabalhar? Daqui 2 horas Tá, dá pra dormir mais um pouquinho Beleza, acordamos muito bem Deixa eu ver qual que é a tecla de atalho É o Jota É, Biluzão Isso aí tá felizão, né Vamos Servir o café da manhã Ovos mexidos com bacon Torrada com ovos Não O que você vai comer aí, Biluzão? Hum, meu Deus do céu O que você vai fazer aí? Tá, ele tá preparando Acelera Ok Tudo deu certo, galera Daqui 53 minutos Meu Deus do céu É, vamos comer, né Apesar que ele tá cheirosão ainda Aí depois eu só vou fazer ele usar o banheiro mesmo É... Ele já... Ué, já vai usar do nada assim Ele sai, pá Tá, deixa eu trocar a roupa dele também Trocar de roupa Eu vou um pouco social hoje Eu vou um pouco social pro trabalho Apesar que acho que ele muda a sua roupa automaticamente Come aqui Que você vai trabalhar daqui a pouco Deixa eu dar uma olhadinha no meu trabalho Hora de trabalhar Tá, vamos lá Vai trabalhar Depois isso daí vai ficar aí o prato Que já comemos mesmo E vai lá, amigão O que você quer? Ele quer abraçar alguém Eu posso tentar fazer uma ligação depois pra convidar uma galera Porque seria bem interessante Sentindo-se concentrado Concentrado mais um Isso vai durar duas horas E... Tinha um negócio de fome ali que eu não consegui ver direito Mas beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele não trabalha até as 17 Daqui a pouco então Mais uma horinha E o Bilu tá de volta Promoção O Bilu foi promovido A limpador de módulo Beleza 34 a hora Trabalho em 19 horas Tem mais uma folga? Não ganhamos folga nenhuma O que que ele... Ele está... O que? Ele precisa desabafar com alguém Dia de trabalho estressante Então vamos fazer o seguinte Vamos... Planejar um evento social Convidar para o lote atual Não Eu quero bater papo com... Deixa eu ver O Travis é o meu amigo, né? Eu vou chamar a Summer Porque eu acho que seria interessante Summer Ah Ele tá falando com ela Beleza Conversou Só que eu precisava convidar aqui, né? Eu só não sei como eu vou fazer isso Mas temos aqui Tirar dia de folga do astronauta Contratar um serviço Procurar emprego Sair do emprego Jogar Navegar na internet Planejar um evento social Vamos lá Planejar alguma coisa Que eu preciso desabafar, né? Holy crap Festa fantasia Festa em casa Custa 100 Bem, eu não vou fazer isso agora Eu vou fazer isso na minha folga, né? O que eu preciso fazer primeiramente? Eu preciso usar o banheiro Vai lá, Bilô Vai usar o banheiro Tá O que nós podemos fazer em relação a isso? Clique em cima e escolha descarregar na categoria amigável Os sinos podem realizar essa interação social quando estiverem tensos Será que eu posso falar aqui? Praticar discurso Mudar sinos Tentar se acalmar Vamos lá Tá diminuindo aqui, ó Beleza Isso resolveu o nosso problema A diversão eu preciso... Eu vou tomar um banho antes, galera De comer Porque daí eu como limpo, né? E vai ser bem legal Beleza, tá tomando banho Beleza, Biluzão Faz o seguinte agora Vamos cozinhar Eu quero comer Pão de... Não, eu quero muito comer esse pão de morto, galera Eu vou comer É... Eu quero uma porção única Vai lá Eu quero comer um pão de morto, meu Esse daqui acho que vai ser sensacional E aí? E tá, pensando no cupcake Ok Assando Uh, novo nível Nível 3 de habilidade de culinária O que ele quer? Abraçar... Ele quer realmente abraçar alguém, né? Agora que a pessoa poderia me ligar Entrar em contato comigo Pra... Sei lá, né? Conversarmos aqui em casa Ele vai limpar isso aí Nossa, o Biluzinho tá sensacional Mas nem... Eu quero comer um jantar, né, galera? Tilápia de frigideira Tacos de forno Vamos comer uma saladinha verde Só pra complementar aqui a nossa fome É baratinho? É 3 mesmo? E daí já enchemos toda a nossa fome, né? Olha lá, come... Ué, Biluzo Comer salada verde? O que você tá fazendo? Aí depois você vem aqui jogar um pouquinho Jogar... Descima... Jogar esportes incríveis Beleza Terminou de comer Ele vai limpar Olha só, o Biluzo tá muito educado, galera O Biluzo tá muito educado Muito legal A sua diversão está aumentando Gênero da informática Deixa eu ver aqui, galera Praticar programação por 5 horas no total Jogar videogame por 5 horas no total Essa daqui estamos quase concluindo já E depois nós vamos... É... Como que é? Praticar programação por 5 horas no total Beleza? Gênero da informática Beleza, essa é a nossa missão Beleza, Biluzo Sua diversão está cheia Desconfortável Cansado Energia baixa Vai lá, vai lá dormir Porque logo, logo você vai trabalhar Daqui a pouco Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Jota Vou trabalhar Trabalho em 10 horas É, acho que agora Com essa minha promoção Eu vou entrar um pouquinho mais tarde no trabalho Viu, galera? Parece que é, viu? Porque, ó Tô até dormindo mais aqui, ó Legal Nível 2 De habilidade lógica Atingir o nível 2 Beleza, então eu preciso Atingir o nível 2 De habilidade... Essa cama aqui é desconfortável Tá vendo? Infelizmente Mas é o que tem pra hoje, Bilu Vai lá, dá uma acelerada aí Porque precisamos aumentar O nosso desempenho no trabalho Deixa eu dar uma olhadinha A minha fome de novo O bichinho que sente fome Parece até eu mesmo, viu? Não parece nem o Bilu Parece eu A fome social Eu quero muito conversar Com a galera É, na verdade Nós podemos conversar Com os vizinhos Que passam na rua aqui, né? E vocês falaram Que tem uma árvore Uma árvore aqui Nas redes das aldeias Que eu tenho que ficar clicando Que é um easter egg Eu lembro que foi um inscrito Que comentou isso Eu lembro que foi isso mesmo Tá, o que ele vai fazer? Bater papo Bate um papo, então Ah, apesar que eu vou trabalhar Daqui a pouco, hein, Bilu? Vai servir o café da manhã Vai comer aí Deixa eu ver Alvos mexidos com bacon Eu vou trabalhar daqui 3 horas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Alvos mexidos com bacon Vai lá Oh, maravilha, hein? Oh, melodia Vai, vai Eu quero ver Eu quero ver você preparando Eu não sei se você for Nossa, eu preparei bastante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui na geladeira E beleza Uh, encheu bastante Gostei O que eu posso fazer? Planejar um evento social Convidar para o lote atual Que eu posso Convidar até 8 sims Só que eu vou trabalhar daqui a pouco Então eu não vou convidar hoje Eu não vou convidar agora Na verdade Deixa eu ver Eu vou trabalhar daqui 36 minutos É o tempo certinho De Tentarmos tomar uma ducha breve Será que dá tempo? Deixa eu ver Acho que dá tempo sim, viu, galera? Tomar uma duchinha breve Só para ir para o trabalho Limpinho Vai lá, Biluzão Deixa eu dar uma olhada aqui no Jota Beleza Pode ir lá Vai lá Vai trabalhar agora Deixa eu ver como que ele está Está vendo? Está limpinho Acelera isso daí Sai do banho logo Aí, meu filho Beleza Bilueto Bilu foi trabalhar É, meus amigos Então é isso Eu vou terminando esse episódio por aqui O Bilu foi promovido nesse episódio Muito feliz por ele E vamos aumentando cada vez mais E continue deixando dicas, tá, galera? Como eu falei para vocês Eu nunca tinha jogado The Sims 4 antes Eu estou jogando mesmo agora Nessa série Porque antes eu nunca tinha jogado Eu tinha jogado já o 2, o 3 Mas o 4 eu nunca tinha jogado Então deixem suas dicas, beleza? Eu vou ficando por aqui com esse episódio Muito obrigado a todos Até o próximo Um grande abraço E falou!